Estes dois times estavam empolgados na partida. O placar mostra um bom desempenho. Foram um, dois, três e por fim fechou em 14 a 14. Mas espera, este aí não parece alguém que você conhece de outro lugar? E não é de uma quadra de futebol. Vamos ver de novo. É ele mesmo, o fazendeiro do reality show da TV Record. E na noite desta segunda-feira, feriado aqui da Independência, quem resolveu bater uma bolinha aqui na cidade é o apresentador Brito Júnior. Brito Júnior veio aqui, então está em férias. Veio aqui na região, já que você é natural de Caxias do Sul, veio bater uma bolinha aqui com seus amigos. É isso aí. Eu sou de Caxias do Sul, nasci em Caxias do Sul, comecei na RBS, depois trabalhei na TV Globo durante muito tempo, hoje estou na Record. E eu nunca esqueço de visitar minha família, os meus amigos. E Farroupilha, que é do lado de Caxias, tem um amigo meu aqui que mora aqui, que é o Paulo Bertocchi, amigo de infância, de colégio. E ele sempre me convida para jogar uma bolinha aqui com o pessoal. Eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu venho jogar, e você vê, quando eu venho dá jogo bom, foi 14 a 14. Empatou. E não era basquete, hein? Era futebol mesmo. Apesar de estar atuando na zaga, fez alguns gols no jogo. É, eu estou um pouco fora de forma, porque durante a fazenda eu não tive tempo de jogar. Todo dia tinha programa, né? Então, engordei um pouquinho, fiquei meio enferrujado. Mas quem sabe não esquece, né? Ele deve estar bastante feliz também, já que o Inter está chegando ali na liderança do Campeonato Brasileiro. É, eu sou torcedor fanático do Inter, mas eu também não sou iludido, entendeu? Eu acho que o Inter precisa jogar com seriedade, ser mais objetivo no futebol, porque está muito bonito aquele toque de bola do Inter. Está lindo de ver, mas não é objetivo. Então, se o time conseguir ser um pouco mais rápido, eu acho que dá para ser campeão esse ano, depois de 30 anos do último título, que foi em 79. Vamos falar rapidamente um pouquinho do seu trabalho. Tirou algumas férias do Hoje em Dia, deve estar retornando em breve, e também atuou na Fazenda. Como é que foi essa experiência de apresentar um reality show, Brito? Bom, foi uma experiência única. Eu nunca tive a oportunidade de apresentar um reality, nem imaginava que isso iria acontecer. Mas como fui convidado pela emissora, eu falei, não, vamos fazer, porque eu sou um cara dos desafios dentro do meu trabalho na televisão. Nunca rejeito uma oportunidade, principalmente um programa que nós sabíamos que daria maior audiência, maior resultado, seria um programa de qualidade, né? E realmente o Brasil inteiro, durante a Fazenda, só falava nisso. Foi um programa que passou de todas as expectativas, atingiu e ultrapassou as expectativas da emissora. Há 10 anos, um programa na TV Record não dava audiência que a Fazenda deu. E não só pela audiência, mas porque o programa foi discutido, foi assunto do dia em todas as rodas no Brasil. Então, e foi um programa de qualidade, que trouxe um outro sabor para esse tipo de programa, que é a reality show, né? Então, eu estou muito contente com isso e já estou escalado para a Fazenda 2, que começa em novembro, por isso mesmo estou de férias até do próprio Hoje em Dia, porque não daria para fazer os dois ao mesmo tempo, e nem sequer nesse intervalo entre a primeira e a segunda, porque são apenas dois meses e um pouquinho. Então, depois da Fazenda 2, que começa em novembro e termina em janeiro, aí muito provavelmente eu voltarei para o Hoje em Dia, à espera da Fazenda 3. Já podemos dar algumas dicas da Fazenda 2 ou não? Olha, é claro que a essa altura do campeonato dos 14 participantes, a gente já tem aí uns nove ou dez contratados, né? Já acertados, tudo definido. Mas é claro que também não posso falar nada. A imprensa tem falado muitos nomes. Na Fazenda 1 chegaram a falar mais de 60 nomes e acertaram. Mas também com 60 chutes, né? É óbvio que teriam que acertar. Só que ninguém deu uma lista, antes da Fazenda 1, uma lista com os 14 nomes. Sempre erravam alguma coisa. E vai acontecer o mesmo. Agora isso faz parte do show, essa expectativa. Quem vai participar, né? E eu não posso estragar essa expectativa. Brito só descansou alguns minutinhos em quadra, mas por quase uma hora mostrou seu talento também no futebol. Confira mais alguns lances. Bola na trave, não quero placar. Bola na área, cheiro e pinta a cabeça e a bola na rede pra fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol?